Olá pessoal, um monitor que tá fazendo muito sucesso, eu vou aproveitar pra deixar o link de referência dele aí na descrição, tá bom? Ele tá até em promoção no momento, então se você tá procurando um monitor legal da Dell, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. É o monitor P2418HT, ele é um monitor bem grande, ele tem resolução aí de 1920x1080, é um monitor de bordas super, super finas, né? Pra quem gosta desse tipo de característica de monitor, cara, acaba sendo uma opção muito legal. Ele é de 23.8 polegadas, tá? É um monitor onde você tem as entradas aí, HDMI, ele tem um painel IPS, então você tem uma tela Full HD também, altíssima resolução. Então, ele é muito bonito, o designer dos monitores da Dell, cara, são bem legais, não é à toa que eles fazem tanto sucesso, né? E tem tanto feedback positivo. A Dell é uma linha muito focada na linha profissional, numa linha mais corporativa, numa linha de trabalho, né? Pra quem precisa, de fato, de equipamentos de tecnologia pra trabalho. E, óbvio, você pode utilizar um monitor pra lazer, pra jogar super tranquilo, mas ele tem essa pegada mais profissional, né? Não é à toa que a Dell faz tanto sucesso e a gente vê ela muito dentro do mundo corporativo. Ele é um monitor de 60 Hz, tá bom? Então, você tem essa taxa de atualização. Pra gamers, não é uma coisa tão boa, 60 Hz, mas pra quem vai utilizar pra trabalhar, pra ver vídeo no YouTube, esse tipo de coisa, é sensacional. E você tem a base dele também com a possibilidade de ângulos, né? Você pode até deixar a base inclinada ali, como se ela tivesse apoiada em cima da mesa pra alguma pessoa ver. Muitas pessoas que trabalham com recepção, coisa do tipo, utilizam esse tipo de monitor. E até quem gosta de trabalhar de pé também, né? Na mesa. Você que tem alguma mesa que levanta, você tem uma área onde você consegue trabalhar de pé, acaba sendo uma opção super, super show de bola. Até por isso eu quis trazer esse vídeo aqui no canal, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre ele, ter mais informações, tá bom? É isso, galera. O link tá aí na descrição, o acesso tá em promoção no momento. É um baita monitor sensacional da Dell. Aproveita pra deixar o seu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal. E compartilha também esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.